Abululô, abululô, e a saudade vem Vem pra lhe dizer que no peito Há vazio, há falta de alguém Abululô, abululô, e a saudade vem Vem pra qualquer um, qualquer hora Por alguém que foi para longe já volta Foi para não mais voltar Gente que sente, que chora Alguém que foi embora Abululô, abululô, e a saudade vem Vem pra qualquer um, qualquer hora Por alguém que foi para longe já volta Foi para não mais voltar Gente que sente, que chora Alguém que foi embora Que chora Amor 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 Amor